Oi pessoal, eu sou a Rako e vou mostrar como fiz o Tomic Over da Red do jogo Transistor. O noto estava chegando, a minha grana estava curta e queria dar algo de diferente para o meu namorado. Foi eu que pensei, por que não fazer uma action figure de algum personagem que ele goste? Eu já tinha feito uma no dia dos namorados, a cat do jogo Gravity Rush, e o resultado foi melhor do que eu esperava. Aí veio a dúvida, qual seria a próxima personagem? Tinha que ser feminina, porque era a boneca que eu tinha para fazer. Aí eu olhei a lista de jogos dele e me deparei com o Transistor. Me lembrei que ele adorou jogar esse jogo e, para minha sorte, a protagonista é mulher. Yeeey! Então comecei a fazer o esboço, barra desenho, para fazer o action figure. Eu vou mostrar aqui como o esboço que eu fiz antes de fazer a boneca, né? Que é sempre bom você ter meio que um projeto feito antes de começar realmente o projeto, né? Então esse é o desenho que eu fiz. E o desenho inicial ficou bem parecido com o desenho com o resultado final, como podem ver. A única diferença foi na região dos braços, que ficou um pouquinho diferente. E, mas de resto, ficou muito parecido com o conceito. E eu fiz bem simplesinho, foi um, tipo, um Kuroki bem simples. E eu já pensava, ah, vai ter um pedestal, ou alguns detalhes da espada, da personagem. E ficou assim. Aí, quando eu comecei a executar, eu tentei seguir o máximo esse projeto. E ficou do jeito que vocês vão ver agora. Mas, assim, no geral... Assim, o desenho e o resultado final ficou muito bom. E agora eu tô mostrando a boneca. Ela... podem ver que é uma boneca bem simples. Que eu comprei em loja de R$ 1,99. E ela é muito simples, custou, acho que foi R$ 2 ou R$ 3. Aqui, mostrando ela com um pouco mais de detalhes. Essa daí não veio com sapatinho. O sapatinho que eu vou usar veio de outra. Mostrando ela bem... Porque ela é bem estranhinha, essa boneca. Agora, eu já tirei a cabeça. E vou mostrar o que eu vou fazer nas pernas. Eu vou dar uma encurtada nas pernas, porque elas são muito grandes. Então, eu vou cortar mais ou menos uns 1 ou 2 centímetros da perna. Pra poder deixar um pouco mais proporcional, assim. Mais, entre aspas, humano. Tá aí o resultado. Desculpa pelo estouro da luz. E... Eu tô mostrando, ó. Foi um pouco mais que um centímetro. Eu não lembro exatamente quanto que foi. Mas, ó. Ficou assim. Aí. Aí, eu... Tenho que colocar, encaixar um no outro, né? Uma parte da perna na outra. Aí, pra fazer isso, eu vou mostrar aqui. Eu cortei a parte da coxa interna, digamos, da coxa. E... Coloquei uma dentro da outra, pra conseguir colocar por dentro da parte cortada da perna. Aí, vamos... Dessa parte, eu tô mostrando um pouquinho melhor. E... Pra fixar, eu usei cola quente, normal. Ó. Como podem ver, ficou assim. As duas pernas. E eu não me preocupei, dessa vez, em... Não... É... Pensar em repor essa parte. Ó, como fica a parte de dentro. Eu não me preocupei, assim, dessa parte ficar muito... Estranha. Porque essa parte da perna vai virar a meia dela. Então... Não achei tão estranho. Então, eu quis manter isso. E... Agora... Eu vou tirar essa parte do pezinho. E vou colocar a botinha. Que eu achei que ia ficar melhor. Que é uma botinha de outra boneca que eu já tinha. E a botinha ficou assim. E... Eu tive que tirar a boa parte. Eu também colei com cola quente. E agora, pra tirar a parte de... Da solda. Que foi, digamos, como é feita a boneca. Eu vou lixar ela inteira. Pelo menos nas partes das soldas. E do sapato. Pra deixar um pouco mais... Lisinho. Sem tanto aquela cara de um boneco. Uma boneca comprada e tal. E como podem ver, ela é bem... Fininha. Bom, ela é bem fininha. Então, eu vou trabalhar um pouco na parte de trás. Tentar colocar um voluminho. É... Pra representar um pouco mais de coxa. E... Traseiro, por assim dizer. E também esconder essa parte da junção da perna. E eu vou... Pra isso, eu vou usar a Durepox. Porque... Tentei fazer com biscuit. Só que o biscuit, ele não gruda. Ó, como pode ver. Aí, eu tentei... Eu coloquei, passei bastante água. Pra poder dar... Esse aspecto mais lisinho. E ficou assim. A parte da bunda. E as coxas. Achei que ficou bem melhor. Proporcional. A cabeça. Eu fiz... Eu usei a cabeça original da boneca. Eu passei uma camada de tinta. E fui desenhando com tinta acrílica. E... O cabelo foi feito com biscuit. Camada por camada. Aqui no YouTube, vocês encontram vários canais ensinando como fazer cabelo de biscuit. E foi isso que eu fiz. A boneca, mais ou menos, pronta, assim. Pra eu já ver como é que tava o conceito. Da saia. Do vestido. A transistor. É... Eu procurei na internet com o projeto. Projeto não. Um desenho dela. Aí, eu acabei encontrando o projeto. Esse projeto foi feito no CAD. Mas, eu achei a imagem dele. Aí, tem todas as especificações. O tamanho. Certinho. Acho que é realmente pra quem quiser fazer cosplay. Aí, eu usei mais a parte... A terceira imagem. Que tá... Todas as partes separadas. Aí, eu marquei elas no papel vegetal. Depois, eu transferi pra um papel cartão. Porque essas já seriam as partes que eu ia usar... Papel cartão pra fazer, né? Os detalhes. Pra espada em si, eu usei um acetato bem grosso. Eu cortei três vezes a medida pra fazer a grossura. E depois, eu fui adicionando os detalhes. Que foram feitos com papel cartão. Pra colar algumas partes, eu usei super pouco super cola. E esse ficou o resultado. Pra fazer o olho, eu usei cola quente numa superfície... Uma pontinha de pincel. E ficou bem legal. E essa é a boneca pronta. Já com... Em cima do pedestal. E... Toda bonitinha. Fez mais uns detalhes no rosto. Eu peço desculpas porque eu não gravei direito a parte de pintura. Mas não é muito... Não foi muito difícil. Porque era basicamente amarelo, marrom, cinza, preto. E... Ah, é pra fazer a modelagem do blazer. Eu coloquei... Eu fiz de biscuit. E o pompom também foi feito de biscuit. Eu fui só cortando ele. Pra poder fazer... Esse pompom. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.